Bom dia pessoal, esse é meu quadro, energia quântica da alma, certo? Com as conexões, aqui temos o chakra frontal, coronário, laríngeo, cardíaco, esplêndico, esse outro aqui eu estou esquecido agora, sexológico e o chakra básico, certo? São as conexões com o corpo, com o espírito, que é a energia geradora de eletricidade e conectado, essas mesmas conexões aqui, por meio de fios elétricos, eletromagnéticos com o corpo biológico, corpo físico, certo? Que gera a energia quântica. A partir de amanhã, estaremos estudando esse livro aqui, gente. A evolução da matéria à consciência, a evolução da matéria à consciência, de Jean-Marie Debuin. Esse livro, para vocês que querem comprar, está aqui, certo? Vou dar para vocês anotarem aqui, é uma editora rosa-consciência. E vamos falar, durante alguns vídeos, sobre essas conexões. O chakra aqui, coronário, o frontal, que é o terceiro olho, certo? Que é conectado aqui à glândula pineal. É o responsável pela mediunidade, pela intuição, pela visão de espíritos. Temos o laríngeico, o cardíaco, o esplêndico, esse outro aqui eu sempre esqueço, graças a Deus, o sexológico e o básico, certo? São interligados, né? Um com o outro. E temos uma corrente elétrica aqui, que circula por esses cordões fluídicos eletromagnéticos de pi vezes 2, ou pi, raiz quadrada de pi, que é a mesma potência energética da base da pirâmide egípcia. Temos também, temos também, e a resistência, que é o travar essa energia. Como é que nós travamos essa energia? Como nós criamos resistência? Travamos a passagem dessa corrente elétrica por meio do medo, por meio da angústia, por meio dos sentimentos de culpa, por meio do ódio, por meio do desejo de vingança, por meio de pensamentos negativos, de achar que não é capaz de fazer as coisas. Por meio da invigilância, que é aquela parte que você não sempre está pensando em coisas negativas. Eu não posso, eu não quero, eu tal, tal, tal. Então, essas coisas, todo pensamento negativo gera resistência, e essa resistência faz com que todos esses chakras entrem em curto adoecendo o corpo humano, certo? Então, a partir de amanhã, 10 horas de amanhã, eu estarei fazendo um estudo do livro A Evolução da Matéria Consciência. Esse livro fala de como a parte biológica, a parte surgiu, como houve as primeiras clonagens para que energias elétricas animassem esses corpos, como aconteceu o surgimento dos seres humanos na Terra. Depois, o Adão, que é o primeiro homo sapiens, certo? E vamos estudando todas essas partes até chegar ao Caim que matou Abel e tudo mais. Então, para vocês, minha gente, um bom dia. Esse vídeo tem o apoio cultural de John Wesley, o maior artista gráfico do Brasil. Tem o apoio cultural também de Docaplast, a maior empresa de bolsas de papel para a sua empresa, para o seu mercado. Temos também o patrocínio da maravilhosa Ótica Aquários, com excelentes preços para vocês, preços maravilhosos. Visitem as Óticas Aquários, vocês de São Mento do Una, de Lagedo, Garanhuns, Ibirajuba, Jurema. Procurem as Óticas Aquários e saia de lá satisfeito, porque os profissionais da Óticas Aquários são bastante preparados. Temos também o Edinho Autoportas, Edinho Autoportas aqui em Lagedo, vizinho ali a rua Gilson Rodrigues, opa, Gilson Peixoto, desculpa. Você vai lá em Edinho Autoportas e ajeite as portas do seu carro, deixa tudo funcionando e ele ajeite as portas elétricas. É o único que todas as autorizadas aqui da região procuram o Edinho Autoportas. E temos o nosso amigo Elton Faróis, a WC Faróis, que é o Elton Cassiano Faróis. Você que quer deixar seu carro padronizado, seu estilo, com lâmpadas de LED, com faróis, com película, procure o nosso amigo Elton Cassiano e faça, deixe seu carro personalizado. Também temos para você de todo o Brasil, você da Bahia, Mato Grosso, Piauí, Santa Catarina, você de Alagoas, você aqui do Pernambuco, você de todo, você que quer ser vendedora, procure, entre em contato com a Juca Bijuterias. A Juca Bijuterias, além de dar excelentes comissões de venda para vocês, dá brinde, vende batom, cosméticos, vende batom da Ruby Rose, vende cosméticos, vende brinco e paga comissões maravilhosas. E também temos a M, Prestação de Serviços, você que quer construir aí seu edifício, procure a M, Prestação de Serviços, que tem ótimos qualidades, ótimos eletricistas de qualidade para você. Bom, minha gente, também eu quero mandar lembrança para um dos parceiros, amanhã estarei, viu pessoal, na Arte Reformista TV, a partir das 10 horas da manhã, aqui no meu canal de YouTube, estaria a partir das 14 horas, então às 10 horas da manhã, entre no Os Nordestinos Web TV, no Facebook, e você vai ver a nossa entrevista com a maçoterapeuta Albera Barbosa, que é a maior maçoterapeuta aqui da região, aqui do Acreste Pernambucano, e ela vai falar sobre todas essas conexões que eu comecei a falar hoje com vocês, e como ligar essas conexões ao corpo. Gente, para vocês, um excelente fim de semana, e até amanhã, viu, amanhã estarei no Arte Reformista, trazendo cultura, saúde, história, conhecimentos, ciência para vocês, porque só por meio da inteligência modificaremos todo o nosso planeta ao redor, só por meio da cultura, da arte, da educação, só por meio da paz construiremos um planeta crístico, nada de armas, nada de violência, nada de agressividade, só seres humanos buscando a auto-perfeição moral. Fiquem com Deus.